Aleluia, vem cá Isaac, vou ficar pertinho do papai aqui Bem, eu queria trazer vocês aqui na frente Pra nós darmos um testemunho da nossa família Vem cá pai, vem cá mãe, fica bem aqui no meio Dos filhotes Vem cá, no meio, no meio, vamos abraçar eles assim Isso Nós somos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, né? Vocês contam nove? Somos dez Tem mais um bebê ali, abençoado, desejado, amado Do Senhor em nós E como família nós queremos glorificar ao Senhor Porque há um ano atrás Quando nós gravávamos no Rio de Janeiro O Príncipe da Paz Nós estávamos passando talvez Um dos momentos mais atribulados da nossa família Porque a minha mãe estava enferma E a senhora mãe É a alegria da nossa casa A senhora nos faz sorrir A senhora traz tanto gozo Por onde você passa, mãe E quando a senhora adoeceu Todos nós ficamos doentes Todos nós sofremos E nós clamávamos Senhor, traz a mamãe De volta a alegria E como o Senhor foi bom A ponto de passagem comprada Mala pronta ano passado Ela não pôde ir ao Rio de Janeiro Mas nós estávamos ali naquele altar Declarando a vitória Declarando a vitória do Senhor Apesar de lutas Apesar de dores Apesar de circunstâncias E um ano se passou E um ano se passou, mãe E aqui nós estamos com a família completa Aleluia Aleluia, Senhor Não queremos nos esquecer da Tua bondade, Deus De tantas bênçãos Que o Senhor tem nos dado E a mamãe estava tomando tantos remédios Né, mãe? E eu me lembro que em oração Em clamores A igreja do Senhor orando conosco Cadê a Zê? Vem cá, Zê Que a Zê também foi um instrumento de cura E nós a consideramos parte da nossa família também E os irmãos guerreando, pelejando a nossa guerra A ponto de um a um Os remédios sendo tirados E hoje a minha mãe não tomou mais nenhum medicamento Aleluia Aleluia O Senhor nos libertou completamente E o médico perguntou a Zê assim Posso mandar uns pacientes meus lá pra sua igreja? Porque nós estamos aqui de pé como família O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã Nós celebramos a misericórdia Que se renova A mão poderosa Sempre se levantará E nos dará vitória Você pode levantar Você pode levantar as suas mãos E declarar sobre as suas circunstâncias Sobre as suas lágrimas nesta hora O choro pode durar uma noite O choro pode durar uma noite Diga pra quem está do seu lado Seu Deus é fiel E mesmo quando você não pode entender Você pode adorar Mesmo quando você não pode entender Você pode adorar Liga as suas mãos Liga as suas mãos e adore Liga as suas mãos e adore Liga as suas mãos e adore Liga as suas mãos e adore